Oi Maga, estamos aqui gravando esse vídeo aqui, eu e o Antônio, na sala aqui, nós sentamos aqui para fazer uma meditação e me mostrou o vídeo da tia Lucinha, eu resolvi aqui fazer um vídeo, sei que eu sou bem ausente aí das mídias sociais, mas você sabe que a gente cresceu junto e a gente sempre sente muita saudade, feliz aniversário, acredito que você esteja aí fazendo os seus 49 anos e não perdi as contas, porque eu fiz 50, né? Não, ela é 50 também. Ela é 50 também? Ah, eu tenho 50 anos. Então tá bom, então nós 50ou, né? Esse ano eu tive a oportunidade de fazer meus, eu vou comemorar também meus 50 anos, foi muito legal, comemorei aqui com meus familiares, amigos, dos meus netos, foi muito bom e eu espero que nesse dia aí que você está completando seus 50 anos, meio século, que você realmente esteja curtindo essa idade, uma nova fase da nossa vida, né? E que você esteja muito feliz aí com seus filhos, com seus netos, seus queridos aí próximo a você. Não esqueça da gente aqui no Goiás, vem aqui, aqui na Aruanã. Vem nos visitar, né? Vem nos visitar, né? Andar no Araguaia. Vem nos visitar, venha passar aqui, né? Eu não consigo esquecer quando você andou no Araguaia a primeira vez e você viu os macaquinhos. Ai, macaquinhos! Eu fiquei olhando, ficava olhando para o Antônio e falei, gente, já está encabulado com o macaquinho, né? Então a gente que vive aqui nesse paraíso natural, a gente acha isso muito normal. Mas sei que para vocês é muito interessante a gente estar aqui. Vem cá! Agora, na época aqui de julho, agosto, setembro, a gente fica na praia. Nós temos nossa casa de praia. Muito legal! Parece que fica um dia com a gente. Oi, Mário. Tudo bem? Boa noite, né? Boa tarde, bom dia. Não sei o horário que você vai ver esse vídeo, mas a gente quer desejar para você um feliz aniversário, né? Nesse meio século. Se Deus possa estar te... Meio século é bravo. É bravo? É bravo. É bravo. O cara falou para mim, mano, então já tem mais de meio século, né? Eu falei, é... Mas faz parte, né? Ainda bem, né? Graças a Deus. Ainda bem que através da Áurea, da família da Áurea, eu pude conhecer você. Você me visitou, visitei também sua casa em São Paulo. A gente conheceu um pouco da vida de vocês aí. Então só tenho que te agradecer pela nossa amizade e um feliz aniversário para você. Que Deus possa continuar te abençoando. Você, sua filha, seu filho, seus parentes aí próximo de você, seus netinhos. Feliz aniversário. Olá, minha prima, tudo paz? Estou aqui para lhe desejar um feliz aniversário. Tudo de bom para você, viu? Eu te amo muito. Um beijo. Olá. Eu acho que deve fazer um pagode de noite, né? Mas, como em São Paulo toda hora é hora de pagode, esse vídeo vai te encontrar certamente no seu aniversário. Ah, se a gente pudesse estalar os dedos e estar aí, mas nem sempre dá. Eu não estou indo nem no meu banheiro sozinha. Então o jeito é apelar para a internet e mandar aquele feliz tudo de bom para você por aqui mesmo. Feliz aniversário, maga linda. Saudade, minha maga. Eu queria estar aí para te abraçar, mas não estamos, mas vamos estar em breve. Vamos estar. Breve, breve. Ou então, você sabe o caminho, né? Aruanã City, tudo de bom. É 18 anos que você está fazendo, né? 18. 18! Então, todas as vezes que você fizer 18 anos, que a gente deseja muitos desses, a gente vai estar aí. Feliz aniversário, amor! Feliz aniversário, princesa! Beijo, beijo, beijo! Oi, maguinha! Feliz aniversário, meu amor! Tá? Tudo de bom para você. Muito, mas muitas felicidades. Muitos aninhos de vida. Que você consiga realizar todos os seus desejos e sonhos, tá? Que sua vida seja eternamente colorida. Você merece. Você é uma guerreira. Você é uma menina fantástica. Eu te amo. Você sabe disso. Sabe que a gente aqui curte você de montão. E espero que o seu aniversário, né? Seja essa reunião de coisas boas, tá? Feliz aniversário. Fica com Deus. Ó! Beijão! Tô te aguardando aqui em Aruana, hein? Tá? Vamos esperar que vocês voltem aqui novamente. Beijo, gatinha! Fica com Deus! Feliz aniversário! Oi, menina linda da tia! Te amo! Elétrica, traquina, amorosa, carinhosa, carente! Somos todos. Mas te amo, te amo, te amo. Aproveite seu dia, aproveite seu ano todo. Curta sua vida, porque viver é isso aí. É curtir, porque é maravilhoso ser feliz. Te amo demais. Amo, amo, amo mesmo. Hoje pela manhã acordei e tava lembrando de quando eu ia com a galera, com todos os três, que ficava aquela turma toda, aquela bagunça, aquela agonia. Todo mundo junto. Saudade, muita saudade. Tô louco pra te dar um abraço de verdade, bem apertadão mesmo. Viu? Te amo, te amo, te amo. Feliz aniversário!